Para começar vocês vão precisar de uma imagem, eu escolhi uma imagem de uma abóbora e aí com um palito de churrasco eu colei atrás dessa imagem. Repetir o processo duas vezes e aí a gente vai precisar de um copo, eu escolhi um copo laranja e também vamos precisar de bichinhos de insetos de plástico para colar nesse centro de mesa. Música 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 Para fazer peso no centro de mesa e poder encaixar os nossos palitos de churrasco eu botei sal grosso, mas se vocês quiserem vocês podem também fazer com gesso ou areia decorativa. Música Para o acabamento final peguei papel crepom verde e coloquei em cima do sal grosso para escondê-lo. Música 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 Música